Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui ao regresso de Pro Evolution Soccer Desta vez o 2020, ou como agora mudou o nome E-Football PES 2020 Pessoal, muitos de vocês eu sei que já estavam aqui ansiosos que eu voltasse com o PES aqui no canal E como podem ver, hoje foi o dia de lançamento aqui do PES 2020 E eu quero exatamente hoje começar o meu rumo ao estrelato aqui no PES 2020 Pessoal, como vocês podem ver aqui neste ecrã, eu já fiz aqui o meu avatar para não estar a perder tempo aqui em vídeo Que isto é uma cena que não interessa muito para vocês, eu estar aqui a fazer o meu boneco Por isso, eu comecei a fazer o boneco antes de gravar Agora, tenho aqui já o boneco completo Eu não quis agora avançar porque à partida vamos já ficar numa equipa E eu queria captar essa parte para vocês verem Isto é então o início pessoal do rumo ao estrelato PES 2020 E desde já, pessoal, arrebentem, arrebentem mesmo aí com esse like Quem estava ansioso que esta série começasse Pessoal, deixem A melhor maneira de vocês mostrarem que gostam de ver aqui o Jimmy a fazer esta série de PES É comentarem este vídeo, deixarem aí like e seguirem a série E vamos ver o que é que o PES 2020 nos traz aqui em termos de novidades Pessoal, vamos arrancar então Siga, ok E vamos ver como é que isto tudo corre Para já, aqui na parte de construir o avatar Está tudo igual ao PES 2019 Não achei aqui nada de diferença Tem menos chuteiras para já Só tem 30 e tal chuteiras Isto depois com as atualizações eles devem ter mais de certeza Mas para já não, só tem estas Pessoal, eu vou escolher aqui o clássico O número 10 clássico Que é a posição que eu gosto sempre de jogar Por isso vou continuar aqui com esta posição E está feito Está feito, não é? Ora, comecei aqui com um overall de 67 Um overall de 67 Pessoal, isso aí Vamos embora, vamos ver Vamos ver o que é que isto dá Seleciona a liga Eu ainda não tenho aqui nenhum Não tenho aqui ainda nenhum Liga nós Vamos para a liga nós Eu ainda não tenho aqui nenhum option file Que ponha o resto tudo aqui como deve ser Eu faço isso depois Eu depois faço isso Para já Vamos começar aqui A liga nós E vamos lá ver em que clube É que eles me vão meter, não é? Aí é no blém Aí é man Vamos para o blém E já está aqui com o novo símbolo Que o 2019 não tinha Pessoal, isto está sem música Porque eu tirei a música Porque a música dá aqui strike Porque são músicas com direitos de autor E dá aqui strike no YouTube Por isso, já nas outras séries Eu tiro sempre a música Para não levar strike Bem, o menu aqui está Eu acho que está Eu não estou aqui ainda habituado a isto Mas vê-se logo que está aqui diferente Estão os próximos jogos cá embaixo E antigamente era assim na lateral Agora estão cá embaixo Para os parceiros oficiais ali Ok, bolenenses, bolenenses Pessoal, vocês já sabem que O objetivo é Chegar ao Benfas, não é? O objetivo é chegar ao Benfas Não sei se vou conseguir se não Vocês sabem que não sou eu que escolho Para aquele pessoal que vai ir para os comentários Dizer Jimmy vai para o Benfica Não sou eu que escolho, pessoal Eu não escolho Qual é o clube que eu vou Eu neste momento Fui ao Calhas Posto aqui no bolenenses No fim desta época Eu posso tentar ir para o Benfica Eu posso tentar ser transferido Mas é o Benfica é que decide Não sou eu Que simplesmente quero e vou Não Eu posso tentar ir para lá Mas depois Se o clube não me quiser contratar Eu não posso rigorosamente Fazer nada, não é? Eu não posso fazer nada Vocês sabem disso Eu quero ir Eu quero ir para o Benfica E o objetivo é esse Mas pronto, para já Vamos ter que fazer aqui Uma época no bolenenses E pessoal Vamos seguir, não é? Deixa lá ver aqui Avançar calendário Menu do jogador Eu sou que número? Número preferido Deixa lá ver aqui que número é que eu sou Sou o número 9 Até não posso ser o 10 O 10 é o Diogo Viana Eu vou tentar Eu vou tentar Vamos fazer um dedo do meio Mas pronto Eu vou tentar Negociações Info da minha equipe Pronto Pessoal, eu acho que não há aqui Nada assim para coisa Vamos ver Mas é avançar e começar o jogo, não é? Vamos fazer a avançar e começar o jogo E vamos lá ver o que é que isto vai Aqui é igual E eu estou no banco Não estou Eu vou passar isto à frente Eu não sei se Se há direitos de imagem ali se não Por isso vou passar isto à frente Olha, começo no banco Com hipóteses de entrar em campo Está bem, bora Não, próximo jogo Ok Luís patrocíniozinhos e tal Está fixe Está fixe Bem, pontapé de saída Vamos embora Será que eu vou entrar? Para já que meço no banco, não é? Pessoal, quem está aí Quem estava aí ansioso De que começasse esta série Deixem-nos nos comentários Diga aí Jimmy, ainda bem que trouxeste pés Estava a ver que nunca mais E não sei o que Digam aí qualquer coisa Nos comentários só Quer que eu saber Eu curto saber Que vocês ficam aí Entusiasmados Quando eu trago pés Aqui para o canal Aliás, eu já trago pés Desde o PES 2016 Este já é o quarto jogo De pés Que eu trago aqui para o canal Os gráficos Estão, como sempre Muito bons Eu acho que ainda estão Cada vez melhores É uma das coisas Que o PES Sempre teve muito boas Foram Muito bons Foram os gráficos Mais impressionantes Nesta região do mundo Eu quero saber Os comentários Se eles mudaram Ou se estão Basicamente os mesmos Isso é que eu acho Que eles deviam mudar Ou pelo menos Frases novas Ou cenas assim Do género Para não ser sempre A mesma coisa Mas pronto Pode ser que tenha Aqui Pode ser que tenham Aqui mudado Algumas frases Ou algumas cenas Mas já vamos ouvir A Liga 2 Pelos vistos Continua licenciada Aqui no PES Fala men Rapazes Eu já estava aqui A agarrar aqui no comando Para jogar Mas eu estou no banco É verdade Estou no banco Calma Jimmy Calma que estás no banco Exatamente Ah ok Ah isto já tinha No 2019 E há uma câmera nova Eu falei dessa câmera No vídeo que eu fiz Quando experimentei Aqui a demo do jogo Eu vou passar isto Para a frente Vocês sabem Que eu passo isto Para a frente A jogada volta A estaca zero Nelson Monte Nadjak Está vendo como é que a gente Começa aqui o campeonato Boa Estão a ver a câmera A câmera é Basicamente é como se Tivéssemos mesmo a ver Uma transmissão Na televisão Olha Começamos muito a bem Começamos muito a bem Sim senhor Depois treia Eu acho que tenho Se calhar que Eu depois vejo isso É na edição do vídeo Tenho que baixar aqui Um bocadinho Se calhar Os barulhos do estádio Mas eu depois vejo isso Porque pessoal Eu vou só gravar este vídeo Para Porque eu estou a gravar Pessoal Eu estou a gravar este vídeo Hoje Terça-feira Dia 10 E são neste momento 7h30 7h30 da noite E este vídeo Já não vai sair às 8h Claro que não vai Porque eu vou ainda Editar E renderizar E fazer upload Mas ainda vai sair hoje Não sei em que horas Mas ainda vai sair hoje E depois continuamos Vamos continuar E vai ser a série Das 8h da noite Ok Eu não sei se curto muito Esta câmera Para ver assim Mas depois digam-me Vocês aí nos comentários Se curtem esta câmera Para ver Quando eu não estou em campo Ou se preferem Que eu mude E que ponha Por exemplo A câmera Que usava O PES 2019 Por exemplo Não é Mas digam-me aí nos comentários Quase que entrava Quase que entrava Mas vamos pensar Isto à frente A visão neste lance Tinha tudo para ser golo Mas o Amato Não foi perfeito E a bola vai para diante Até o Menoblém Bora lá Deixa-me até o Jimmy em campo Deixa-me for o Jimmy em campo Bem jogado Dá-lhe Que nossa Chegou banho de cabeça Mas não acerta no bolo Ele apareceu muito bem Para cabecear Mas falhou a concretização Diogo Viana Uma verdadeira demonstração De força a roubar Esta bola Tarantini Vai sair o tiro Está complicado Está complicado Uma coisa que eu estou aqui a achar Pelo menos nesta parte Que eu não estou em campo É que Os jogadores fazem jogadas Mais bonitas E mais reais Que o que faziam No PES anterior Ele vai tentar fazer Tudo sozinho Soa o apito E acaba Mete-me agora Deixa-me jogar a segunda parte toda Só para eu vos mostrar Como é que é Vai lá Eu tenho para achar aqui Um bocado o som Porque o som dos comentadores Está no máximo Não consigo aumentar mais Eu tenho para achar aqui Um bocado o som do ambiente Do estádio Porque senão fica muito Fica muito em cima Dos comentadores E não se percebe bem Aí eu deixei-me entrar Vai lá Aí É nice Pronto É aqui Os putões devem ser os mesmos Isso Aí a tuba é da lento Então Aí a tuba é da lento Eu estava habituado já À velocidade que eu tinha No PES 2019 Já tinha para ir Um ganho no overall E agora estou aqui Quase que peço com licença As pernas Está na passo Está aqui Isso Para o centro Golo Caraças O Jimmy entrou E o futebol é o outro O futebol é logo o outro Toma lá Bom bocasinho ali para dentro Toma lá Este homem Este homem Tem um futuro pela frente Nem ele sabe Nem ele sabe o futuro Que ele tem pela frente E é assim E é assim O Jimmy entra em campeão E há golos E há golos logo Curtam logo aqui Rouba aqui a bola Passo para o meu colega Peço a bola Para ele fazer a triangulação E tal Lá dentro Logo Logo Não há hipótese Não há hipótese Outra vez Aqui Jimmy Passa Aqui recebe E o remato Ali Tal Um remato meio A noob Mas timba Acabou dentro da baliza E deu o empate A minha equipe É o que interessa Neste momento é o que interessa Siga Que ainda é Jimmy Que ainda é Jimmy Que ainda é Jimmy É Temos Temos Olha lá que a gente tem ganhisto Tira Tira isso Tira isso daí Tira isso daí Vai Bom corte Bom corte Tira Vem Tira isso aí Tira isso Guardião Calma Para mim não Aqui Não Vai 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 Caral Caral Tira isso aí Tira isso aí Tira a bola Não é Vai Vai Pro seu nome Pro seu nome Isso Calma Calma Eu não posso esticar muito Porque eu não corro nada E continuamos com 1 a 1 Pessoal eu não corro nada Está aqui Ai Jesus Era o Bem Pessoal se eu marcasse este gol Eu mandava-me para o chão Eu mandava-me para o chão já Mandava-me aqui para o chão a rir Mas foi uma ganha na jogada Curtam Só que a colocação Está aonde Até comecei a jogar a bola hoje Ainda não percebo nada disto Não é Jimmy Estás é um bocado pálido Eu se calhar tenho que mudar aqui a tua cor de pele Para ficares um bocado mais moreno Ah bora lá Será que a gente não ganha isto? Ah lá Isso Calma Calma Olha aqui Ai Nem força Nem força Nem força tenho Calma 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 Ai Jesus olha parece que é agora que eu vou marcar o segundo cá para cima cá para cima vai lá olha fui eu toma lá dentro o que é que é isto só há aqui uma cena que eu não estou o boletim tem um símbolo novo e na entrada do jogo vimos esse símbolo mas aqui nas camisolas está o símbolo antigo ainda reparem nisso agora mas curta o golo curta o golo Jesus o Jimmy entra uma segunda parte só em que nós estamos a perder um zero e já marquei um golo de pé e um golo de cabeça e estamos neste momento a ganhar isto para mim pode acabar já para mim acaba já pessoal sabem o que é que era melhor que isto era eu fazer um hat-trick um hat-trick é que era um hat-trick é que era logo no primeiro jogo para os gás saberem para os gás saberem como é que é o Rio Ave volta a mexer na equipa mexe mexe olha lá meu sai ali coentrão sai ali meu sai ali pá não meu tu não percebes nada disso joga a bola mais para trás vai lá vai lá vai lá isso tira vai para aqui isso sobe 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 comigo sobe comigo calma isso oi é falta claro que é falta o senhor árbitro então graças se os tempos fossem outros era eu que marcava este livro mas não ainda não tenho o treinador ainda não tem essa confiança em mim nem eu tenho a habilidade sequer Filipe mete mais para a frente Gonçalo Silva Bergdits avança a todo o gás pela esquerda até o momento até o momento o jogo está mesmo a acabar mas o jogo vai tentar mais uma vez chegar ao gol olha olha Diogo Viana joga mais para a frente vai tentar do Liga aí eu passo à bola que eu vou ali cá Fónix men fuso pá quanto é pé que falta 85 minutos e eu já estou eu já estou quase a ter um ataque cardíaco mas isso já é normal não é aí epá tira-me de essa bola vai vai isso agora não há tempo a perder tenho que fazer chegar a bola mas o que é que tu a fizeste vamos aguentar isto meu não é isso 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 tira-me de bola isso que grande jogo que grande jogo que grande começo de temporada que grande regresso ao pés aqui no canal muito bom muito bom pessoal eu entretanto vou ver se consigo um option de file para meter aqui as ligas todas como deve ser e para ver se tiro daqui este símbolo quer dizer ali em baixo está correto mas nas camisolas não está né eu é que agradeço Pedro e pessoal está muito bom está muito bom está muito bom vamos só ver aqui vamos só completar o símbolo é este né o símbolo aqui do o emblema aqui do do Belenenses é este mas nas próprias camisolas não está correto ainda está com o emblema antigo eu não sei porque é que eles não atualizaram isto deviam ter atualizado isto mas pronto temos aqui então os resultados e as saudades que eu já tinha de vos dizer isto os resultados da primeira jornada temos então Belenenses 2 Rio Ave 1 Gil Vicente 0 Vítor Guimarães 1 Porto Imenense 1 Boa Vista 3 Santa Clara 1 Sporting 3 Porto 1 Desportivo das Aves 0 será que isto tem aqui as novas equipas tem né o Famalicão já Benfica 0 Moreirense 0 Passos Ferreira 1 Tondela 0 Passos Ferreira acho que foi dos que subiu Famalicão também e é o Gil Vicente que está aqui tem aqui as novas equipas isso não fazia sentido não ter Passos Ferreira então 1 Tondela 0 Famalicão 2 Marítimo 2 e Sporting Braga 4 Vitória de Setúbal 2 e são estes os resultados da primeira jornada temos então o Braga Braga, Sporting Boa Vista Belenenses, Porto, Guimarães e Passos Ferreira em primeiro lugar porque foram as equipas que ganharam os 3 primeiros pontos desta temporada e temos o resto por aí fora temos o resto por aí fora não vale a pena estar a falar muito agora aqui foi só o primeiro jogo por isso quem ganhou tem 3 pontos quem empatou tem 1 e quem perdeu tem 0 nada a ver não há grandes contas aqui a fazer por isso pessoal vamos seguir ainda continuo aqui com 67 era bacana que o treinador dissesse alguma coisa não era isto é o que? ah, melhor jogador da UEFA é o Messi ok como é que se muda ali? ah, mudou agora ok, whatever bem, pessoal vamos então o que? avançar calendário, né? vamos e quem é que vem lá agora? Guimarães ui vamos ao estádio Dom Afonso Henriques pois é estádio Dom Afonso Henriques que não vai ser hoje vai ser pois é eu quero é gravar isto meu como é que eu gravo isto aqui agora? será aqui? gravar, né? é, é aqui gravar já vamos imaginar que faltava agora a luz estava tramado estava tramado, né? ficava já sem este jogo sem este jogo brutal bem, pessoal vamos então ficar vamos então ficar por aqui espero que tenham gostado deste do regresso ao PS do regresso ao rumo ao estrelato e do meu regresso aqui a marcar golos e logo da maneira que vocês viram a perder um zero entrei na segunda parte e marquei os dois golos que deram a vitória e a reviravolta aqui à minha equipa pessoal espero que tenham gostado deste jogo se gostaram já sabiam o que fazer likezinha de apoio comentem partilhem subscrevam o canal caso ainda não tenham feito e passem na descrição do vídeo para estecarem os links que lá estão, ok? agora, pessoal a partir daqui é sempre a bombar vai ser série às 8 da noite como eu já vos tenho habituado quando há pés aqui no canal não vai ser exceção agora vão ter série todos os dias às 8 da noite à exceção do fim de semana mesmo assim este fim de semana eu não sei se vou lançar alguma coisa se não mas se lançar vai ser o último fim de semana que eu lanço porque depois a partida vai ser só de segunda à sexta como já era habitual antes de eu entrar antes de eu estar de férias e eu vou regressar ao trabalho agora na próxima na próxima segunda-feira dia 16 por isso até lá pode ser que eu ainda lance que eu continue aqui por exemplo o pés no fim de semana mas não vos prometo agora de segunda à sexta é garantido que vai haver pés ok? às 8 da noite sempre todos os dias todos os dias segunda à sexta lá está pessoal vamos continuar então amanhã e vamos ver o que é que vai acontecer aqui contra na casa aliás do Vitória de Guimarães ok pessoal até amanhã então fiquem bem e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.